Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E moleque, hoje é um dos rolês mais esperados dessa trip, mano Dessa excursão, dessa expedição para o Jalapão, mano Seguinte, hoje nós vamos descer 12km de bote Fazendo raf, descendo as corredeiras e chamando no grau e tudo mais É ou não é, Ricardinho? Vamos arrochar o buripi hoje? Agora, pai, até o Pauca já foi, como sempre, né? Então demorou Começou o dia com essa galerinha animada, querendo descer o raf, que a gente vai terminar essa expedição Na região do Jalapão, que a gente vai pra Taquaruçu, não é região do Jalapão, mas com chave de ouro, viu? Com essa galerinha descer no raf Então vamos, então Vamos arrochar o buripi Bora, até o Pauca e a Foia Moleque, hoje é raf, 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 raf Vamos embora 12km falando, rema, rema, rema Vamos embora Vambora, vambora Então vamos então Ó, cadê minha coca? Uma preta? Tomamos um enquadrinho de rotina, né? Parabéns pelos policiais, hein? Bora Bora Valeu, valeu Ê Ticolé, tá famoso, hein Ticolé? Rapaz, a polícia quando viu os caras, falou Vinte, esse aqui eu tenho que enquadrar Esse aqui é só filhinho do fundo É só filhinho do fundo Ó, lá não é preenche Não preenche Não preenche Não preenche Não, pôde Não preenche Não preenche Esse gato já faz o que? Não preenche a reprevenção Não sei por quem, né? É, eu sei não, né? Não, o Thiago, o Thiago Não, o Thiago, o Thiago Ele mandou te anteceder Vou te contar uma coisa Só as tatuagens Cadê? Só tá acontecendo coisa que Improvável Blinks E só para a galera do fundo do carro Não foi nem todo mundo que desceu, não Só a galera do fundo É para a galera É que é os do cristal, né? Tá ligado, velho, velho Ah, eu não sei, velho Acho que não deu o nome, né, viado? É a cara de Playboy Esse apartamento é mesmo? Chegou a hora de falar a palavra mais falada nos vídeos de Bonito Que é Rema 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 E bora E falar para você, você ficou bonitinho, hein, Julinho E moleque, deixa um comentário aí Quem que acha que ficou mais feio, viu? Eu, o Julinho, o Renato, o Leo O Gui, o Renan, a Dani Olha que bonitinho É claro que é assim Oi? Vamos, poxa Já desgramei o tempo Eu não vim de mãozinha, eu não vou perder Eu também Molecado, o Ju já tá logo ali Vai ser dividido o grupo de quatro pessoas Então a gente não fez o time ainda Mas provavelmente vai acontecer uma guerra no meio do caminho é o time beta é o time beta e o time alfa o time alfa é eu, o líder o Renato, o sub-líder o Léo é agregado e o Thiago só vai porque não tem mais ninguém e o Thiago só vai porque não tem mais ninguém pra não guarder moleque, esse aqui é o o beta esse aqui é o alfa Águas Turja Lapão o Renato o Renato aqui não vai afundar esse aqui mas eu e o Sena vai afundar esse aqui o nosso aqui é o Titanic é nós que é no Titanic Titanic aqui Titanic 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 já começou dando trabalho Titanic não precisa mas é só aqui que existe Meralho e o GJ Titanic Titanic vambora, então vambora, molecada molecada vocês viram aí algumas imagens da câmera do Léo o bagulho foi louco demais e do Thiago não vai ver que o Thiago perdeu a câmera e as minhas takes também eu fui um monte de takes mano os fervedoros mas tudo no meu canal perdi tudo mas tá bom curtimos né mas é muito cansativo não é Léo? e a subida parece que é é dobrada não é mais cansativo ainda perdi o tênis achou o tênis achei o tênis afoguei perdemos câmera o boquinha caiu foi muito engraçado o Renato gravou eu gravei também mas o Renato pegou melhor que tá atrás vamos pegar umas imagens do Léo aí vocês já devem ter visto e segura o rolêzão hey bro what's up my man it's river it's river we're beautiful it's beautiful water water vai 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 se enrola aí é se enrola aí Zé você não tá fazendo o curso? tô man tô na quinta aula tô fazendo a linha oh que bom decente let's go man vambora 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 é bora bora vamos atta do chacot rai demon o chacot fof é a rocha a rocha a rocha rama rama a rocha estamos aqui na ch cacheira do evilson o cara maravilhoso Só que eu vou confessar para vocês que eu só tenho essa cueca que eu estou usando aqui. As outras estão todas moeadas. Aí eu não vou entrar na água hoje. Essa aqui eu vou ter que até viajar com ela. Hoje é o último dia, né? Ela vai ter que ir embora. Eu tenho mais uma ainda. Não presta para mim então? Não. Eu tinha mais uma, só que... Fregou? Não. O troço era desse tamanho? Eu dei pro Julinho que ele não estava sem já. Você deu pro Julinho. É, deu pro Julinho. Nossa, o Julinho tem cueca. É. E ele e o Julinho dormiam juntos hoje. É. Só porque a cama era grande. Você também. Não sei o que era grande, como é que é? Você também dormiu. Eu sei. É, eu sei. Mas é que a conversa é você inteiro. Eu estou de fora. Vambora então? Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Saúde. Molecada, estamos chegando aqui numa tirolesa de 1.200 metros. 1.300. 1.300. E o Julinho está querendo arregar. Julinho. Arregão. 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 Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Você vai também. Não, você vai também. Não, você vai também. Não, você vai também. Não, o Léo vai. Julinho foi, eu vou. Aí, Julinho. E o Léo também vai. Não, o Léo não gosta. Eu também não. O Renato falou que vai, mas parece que agora falou que não vai mais. Ah, não vou nem a pau. Nem a pau. Não vai não? Nem a pau. Não vai não? Não, eu vou com certeza. Você vai ver? Com certeza que eu vou. Eu não vi, eu venho. Vamos lá ver, moleque. Vamos lá ver, vamos lá ver. Diz o Renato que não vai. Você vai? Eu volto, porque você está louco. Você vai? Eu não vou. Putu da Regão. Putu da Regão. Putu da Regão. Putu da Regão. Está louco? Eu vou segurando a câmera. Quem é tão alta assim? Está louco? Não. Você vê. É muito bom dar mole. Você é louco. Vamos ver se é alta. Você é o primeiro. Ah, de boa na lagoa. Rapaz, você é o primeiro. Rapaz. 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 Você é o primeiro, meu parceiro. Não tem um backupzinho, não tem nada. Só um cabo só, para se arrebentar já era. De dois cabos. Cadê os dois? Olha o outro lado de cá. É um que vai e que volta só. Não, vai um de cada lado assim. Eu não vou. Vamos, Renan, comigo? Eu sei. Nossa. Eu sou de dois agora. Agora de parapente eu ia, hein? Ih, a bosta nenhuma. Ih, a bosta. Julinho. Sozinho sou. Vai, Julinho. Vai. Vai colocar a roupa lá. Vai colocar a roupa lá. Se o Léo descer, você ia descer. Agora você vai descer. Você falou no carro. O Renan não desceu. Não falou? Não falou. Não falou. Você falou do Léo só. Você falou do Léo e do Gui só. Vem cá. Vem, 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 vem. Falou, tá falado. Vem, 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 vem. Falou, tá falado. Vem. Não, paga. Vem logo. Vem. Eu tomi o KM para vir para cá e não vai. Ele falou que se o Gui não fosse, que o Léo não fosse, que era os mais cagão, ele ia. Ainda falou com ele. Não falou, Isaac? Falou. Falei, não. Falei, não. Tá filmado. Vem, vem, vem. Vem põe a roupa aqui. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Vem põe a roupa. Pô, nada. Tá bom. Tá bom. Eu soubeu um tanto que é bom. Põe, o Julinho falou que ia, se o Gui e o Léo fosse. Agora ele tá falando que não vai. Não, eu acho que nós tínhamos que obrigar ele aí. Tínhamos que obrigar ele aí. Verdade. Amarra ele aí. Amarra ele aí. Tá louco? Vem cá, Julinho. Vem cá. Alecada, eu vou ser o primeiro. Vou descer... Vou descer correndo. Nossa, você ia aguentar o C, filho. Mas tá de boa. Eu, 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 eu... Eu sou o teste. Eu, 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 eu... Se o cabo de aço aguentar aí, vai aguentar todo mundo aqui. Vai mesmo, também é. Vamos embora. Mas vamos que vamos embora. Bora, embora, embora. Tiagão com a pipa. Soltando pipa, amarrou o cabo e desbicou lá embaixo. Desbicou lá embaixo, Léo. Olha, eu vou igual ao 007, então. Só vou colocar... Eu queria saber mesmo. Como é que ele... Esticaram esse cabo aí, Gui? Tá fazendo mal, Gui? Dá uma vontade de gritar, mano. É muito alto, não precisa olhar. Não olha, viado. Não olha, viado. Tá gravando. Você é louco? Desce a milhão, ó. Bicho, o cara não vai nem descer. Primeiro, Gui. É só aquela cordinha vermelha? É só essa cordinha aí. Tô fora, hein? O outro lado da Vila Velha era uma cadeirinha, né? É uma cadeirinha. Agora... Rapaz, só cordinha no Boquinho. Meu amigo. Molecada, vou descer correndo. Tomara que o cabo de aço aguenta o pancadão. Vai, Boquinho. Primeiro. O líder do grupo. Bora. Positivo. Isso é a primeira descida aqui. Vai. 3... 2... 1... Go! Chama! 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 Molecada, o bagulho é louco. Chama! 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 Não é? Chama! 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 É claro que pode fazer com o guia. Vamos fazer пропmano. Vem aqui, Kiro. P esta. Espe die by Gunner. Weather. 내 nomen. ciertos caras e your肉 é louco. Ele vai ir, entra? Da hora Bagulho louco, molecada Desceu num 140 por hora ali Molecado, já cheguei aqui Não sei quem que tá ali Mas tá vindo a milhão, bagulho louco O Xero é louco, é muito bom demais, mano Se não me engano é o Léo Parece que é o Léo Ou o Thiago ou o Léo Pode tirar, Xero Léo Não sei quem quer não É o Thiago Nervoso, Thi Gostoso, né Tem gente que der que bota a cabeça É louco Sério Até branco, Léo Tá com o beiço pálido E aí, Léozinho Caramba, mano Se você curtiu, nego Se você curtiu, nego Mano, tô tremendo Tem que te ir, mano Deixa eu sair só daqui Pelo tremendo Ele falou pra mandar o rádio Deixa eu mandar Aperta aí Aqui, ó Eu tô mandando? Nossa, o Léo tá Olha aqui Foi louco Já chegou, caramba Mano É muito bom Mano, que louco, velho É, mas é bom É da hora Nossa, minha boca Olha lá, molecada Tem mais um descendo lá A gente acha que é o Renato Porque o cabo de aço Tá mais assim, ó É o Renato ou não? É o Renato mesmo, barulho Olha lá, o Renato mesmo O Renato também, ó Como é que o cabo de aço Tá entortado pra barcinha Nossa, o Renato tá vindo rodando Eu vim rodando sem querer Olha que da hora Cuidado aí, cuidado aí Que ele não vai frear, não Que ele não vai frear Não freou, minha Caramba, deu medo Mas é 60 Ei Olha, não vim de ponta da cabeça A hora que você desceu A hora que você desceu Nós vimos que o cabo fez assim, ó Aí eu falei, ó, Renato Para de novo, vai Como é que você fez essa noite? Galerinha, gente Cara, galera Primeiramente a Deus Segundo a impignativa O Ricardo e o Vinicius Todo mundo está por trás Porque não é só os dias Então, a gente está na inspeção Ficando ali no carro Que faz funcionar Sim E quero agradecer a vocês Por ter escolhido o Telapão Por ter escolhido essa terra nossa Por ter escolhido o Tocantins A cada hora que é uma primeira Vida para vocês Muito para vocês terem noção O que é que é um lugar Para vocês É o seguinte Vocês são realizadores de sonhos Porque a galera nossa Antes do turismo Era... Era a galera muito carente Muito para você ter noção Só um pé grande do turismo Era uma das dez cidades mais pobres do país E com o turismo a gente conseguiu mudar isso A gente conseguiu mostrar uma maravilha do Telapão Para vocês E como vocês vão levar o Telapão Tenho certeza O coração de vocês Sobre aquela galera do livro Sobre aquela galera que lhe disse De vocês De coração Do amor que acontece É para vocês Para vocês turistas A gente fala Que vocês nunca são só turistas Para a gente Vocês nunca são só turistas Vocês são realizadores de sonho Não só para mim Mas com o recadinho O Samuel está aqui com nós E em nome já nativo Em nome dos nativos Da região Que eu sou quilombola Agradeço a cada um de vocês Um fundo do coração mesmo Um fundo do coração É nós Estamos juntos E obrigado Por ter trazido essa galera massa Para brincar de rede Valeu Isaac Obrigado demais demais Obrigado demais demais Eu também fiz para a galera Obrigado demais Obrigado demais Obrigado demais Show de bolice E agradecer a vocês também Por ter estudos de Japão Até a nossa vida Agradecer também Por você não ter visto O Ricardão lá A minha namorada Você passa lá Não, mas a gente não se preocupa E agradecer Agradecer a vocês Espero que vocês tenham entendido Como a gente tem o Galapão A gente conhece um pouco Mas isso é o que a gente sabe E espero que vocês possam passar Ser diferente para as famílias Como vocês Amigos, namorados, irmãos Gatos, cachorro, clientes E possam compartilhar com todo mundo Entendeu? Mano, vai voltar E a graxa A gente está em cima Aqui dentro E sabe que se um dia A gente quiser voltar aqui O coração vai estar aberto Se você tiver terminado É verdade E a graxa